Há um tempo que se conhece com ele e tal. Você sabe como é que está o irmão Sol Zemejo, né? O Jardim quer mandar sol. É. Ele quer bater o descanteio e quer correr para fazer o gol de cabeça. Lá ele não sabe, ele não dá chance para ninguém não. Ele não dá chance para ninguém. Até que o negro rei do pai dele ainda estava melado ali, entendeu? Mas ele lá, ele é o Ronaldo piorado, sabe? Ele é o Ronaldo piorado, o meu modo de ver. Ele não sabia. E aí eu vejo lá, e está com dois anos atrás, uma turma soltura, um garçado dessa cidade sacada, não. Ele não dá até ninguém. Até que ele me convidava para participar da África, da Ciência Jurídica, que é uma do outro, que é um Alexandre convidado. Então, fez um ano agora. Eu não acertei nada de nada. Eu também tenho que... Eu não sei como é lá o... Se estando lá do Ferrovia, está com a Silva, na maior vontade de conversar na Alcântara, ele... É difícil, do jeito que ele... Só passa como que ela se pôr lá na frente, a levar a gente. É. A política é um círculo, ela muda. Se você dessem pra eles, eu vou aguardar a nossa vez de novo. Aí tudo bem. Depois tentou de novo. Não, tá bom. Ele deixou de novo. É o seguinte. Eu entrei pelos processos aí, entendeu? Que o juiz não deu a eliminar, mas vai apreciar realmente agora, novamente vai apreciar a eliminar novamente, entendeu? Que poderá dar certo a questão do... O... O IH lá, lá, tá... Tá demais. Lá, tá... Tá piloteiro, entendeu? Eles estão pegando o jeito público só fazendo político, os escorratórios. Estribuindo, né? Tá distribuindo. E aí a processos de ponta lá também. Vão lá também, é uma fase bem complicada. E o juiz tá de olho lá. Os guardados deles ali... E já tem os deles ali, pelo que eu vi lá, a porta deles lá vai dar problema. Então, muitas ações que eu entrei... E vão é considero que vão ter problema. Eu não queria entrar, mas... Eu não queria entrar, mas... Então, voltar, não tá aqui entrando. O que é que acontece? Nós estamos fazendo um processo... Eu já preparei um processo de impeachment contra o Mano Lásio. Entendeu? Um processo de impeachment contra o Mano Lásio. E este processo, na próxima semana, vai chegar na Câmara. Entendeu? Vai chegar na Câmara. O processo é o seguinte. Então, o processo é de impeachment. Vai ser a retação de um eleitor qualquer. Até eu, por ser, um eleitor qualquer. Representa e vai pra Câmara. E a Câmara, no dia que chega lá, a Câmara vai decidir. Se recebe... Ou não. Ou não. Certo? Pra receber a maioria simples. Certo? Maioria simples. Pra provar do asteço, né? Pra provar não. Pra caçar, né? É, pra caçar. Pra caçar tem que ser do asteço. Né? Do asteço você sabe que nós não temos lá. Tem não. Não tem a maioria. Então, vai ser recebida a denúncia porque nós temos a maioria. Aí, recebida a denúncia, ele vai ser notificado, fazer a defesa dele, arrumar documentos, estimulos, se quiser. É 90 dias de... O prazo é 90 dias. Pode ser até antes, né? Sim. Mas tem esse prazo de 90 dias pra concluir o processo. Se não concluir em 90 dias, o processo é estímulo. Entendeu? Então, é um processo de impeachment. Então, vai ser apresentado a denúncia. Entendeu? E ele vai ser notificado pra se defender. Prazo de 10 dias, pra defesa, arrumar testemunos, botar documentos, etc. Tem os prazos direitinhos. Entendeu? Vai ser nomeado uma comissão. Um empreendedor e tudo. No dia que é recebida a denúncia, é constituir uma comissão de teres vereadores. E essa comissão que vai apurar, né? A denúncia e a defesa, né? Até concluir. Apurar a denúncia, apurar a defesa que ele trouxer, né? Tudo. Aí vai marcado um dia pra julgamento. Que aí vai ser... Que é o dia do julgamento. Que é a cassação ou não. Que é de dois... Que tem que ser dois terços. É, que é a rotação, né? Que é a rotação. Se tiver só cinco votos, né? Se tiver seis votos, caça. Se não tiver, não caça. Certo? E aí eu tava pensando o seguinte. Eu não sei como é que vai ser pra lá. Eu já falei com o Ronaldo, com o Rio Pudim, com o Jabaranca, com tudo. O João me mandou com o Jabaranca. A mina já disse, já falou, viu que no... Se caso seja casada, ela não assume. Ela é de licença. A Luana. Parece que é de licença. Você afasta da sua licença. É o presidente da Câmara que assume. É que assume. Entendeu? E aí o presidente da Câmara assumindo. Como já tá no terceiro ano, tem que ter uma injeção direta. Aí tem que ter uma nova eleição, né? Tem que ter uma nova eleição. Pela Câmara só. Pela Câmara só. Entendeu? Aí é pela Câmara, não é pelo povo, não? Não. Porque nos últimos dois anos tem que ser... Tá entendendo? Pela Câmara. Eleição direta. É, direta. Entendeu? Aí tem que ter eleição direta pela Câmara. Então, qual era a proposta contigo, pra você? Eu não sei como é ser os compromissos lá. Eu tinha um composto comigo e com o Júlio. Não é com o Ronaldo. O negócio é com o Júlio. Entendeu? Porque a menina lá, já sabe. Ela é louca. Ela não assume. Não quer nem negócio. Eu sei. Ela não quer não. Não quer não. Ela tá ali forçada por causa do Ronaldo. Entendeu? Se ela pudesse renunciar, ela já tinha que renunciar. Mas ela renuncia. Vai renunciar. Porque ela vai se afastar. Ela renuncia. Se o Manuel for afastado, ela renuncia. Ela não quer não. Ela não quer porque o Ronaldo fique querendo intervir, sabe como é o governo dele? E ela não aceita isso aí. Ela fica na rua dando uma arma de direito. Aí o que acontece? Eu tenho uma proposta para você. Dando certo isso, o Júlio assume que é o vice-presidente da Câmara lá. Ali. Ali assume o vice-presidente da Câmara. Aí vai ter uma eleição indireta na Câmara. Certo? E aí a gente negocia. Porque a eleição indireta tem que ter o prefeito e tem que ter o vice, né? Entendeu? E aí a gente negocia isso aí na eleição indireta. A eleição indireta pode ser qualquer pessoa, pode ser qualquer eleitor de lá. Mas a eleitor de lá não vai ter chance. Lógico que os vereadores vão estar em si, né? Claro. Todo mundo vai querer. É claro. O prefeito não diz, lógico. Entendeu? Com certeza. Com certeza. Até mesmo porque tem direito a reeleição. Quem foi prefeito e vice lá tem direito a reeleição. Certo? Estou falando que em caso hipotético... No caso o senhor Júnior assumir, ele tem direito para ir para a eleição, né? Se ele assumir, ele tem direito de concorrer na Câmara. De concorrer na Câmara, por exemplo. Tem direito de concorrer. Tem direito de concorrer. Como qualquer eleitor. Tem direito de concorrer. Entendeu? Tem direito de concorrer. Qualquer eleitor pode se candidatar. Só que não tem chance, não sabe como é, né? É. Tem chance é o próprio vereador negociando. É. Não vou deixar de votar mesmo. Entendeu? É... Aí eu falo. Entendeu? O outro falo. É... A denúncia não é cassação ainda. Você sabe disso. Sim. É cassação ainda. Porque... É... Só recebido a denúncia, aí vai informar da comissão, dos três... Os três que vão... É sorteio. Os três é sorteio. Não tem mais. Não é escolhida dele, nem rotada. É sorteio. A comissão é diferente. É um sorteio. A comissão pode até dar o parecer contrário. Aí depois é para plenar para julgamento. Entendeu? É sorteio. Ninguém sabe quem é que vai... Vai cair lá no seu fundo. Então eu estava pensando o seguinte. Se você quiser negociar, a gente conversar... Só votar para o recebimento. Por que que eu estou falando com os vereadores dessa forma? Só com você não. Por que que eu estou falando com os vereadores? Porque quando receber a denúncia... Entendeu? Votando pelo recebimento... O vereador tem como responder. Nós só vamos receber só para... Para investigar de tudo. Aí o vereador fica com mais valor. É lógico. Porque o valor dele vai ser lá na... No dois terços. Eu sei. No dois terços que é o... Que é o período da cassação. O processo vai tramitar como se fosse... Você sabe quando é que já viu ele no Congresso, né? Esse processo vai tramitar. Então vai ser recebido. O vereador aprova o recebimento. Aprovou, recebeu. Se não aprova o recebimento, está morto. Mas lá nós já tem cinco. Lógico que vai ser aprovado. Aprovou o recebimento. Aí... É aquela tramitação. Aí você ouviu o prefeito e tal, 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 tal. Aí marcaram o direito do julgamento. No direito do julgamento tem que ser matéria de dois terços. Que é caçar ou não caçar. Certo? Aí é que o frigido resolve. Entendeu? O que eu estava pensando para você? Se você votar nessa agora, no recebimento. Até isso. Vocês vão votar. Certo? Se você votar nessa agora, meu modo de pensar. Você terá um valor X. Entendeu? Uhum. E terá um valor X na parte de cá. E na parte de lá, você vai ficar o fiel da balança. E como? Entendeu? Uhum. Pode entender, né? Pode entender. Rapaz, isso é o seguinte. Ou nós brigamos com o peixinho, ou nós vamos valorizar mais o peixinho. É, uma das duas. Uma das duas. E brigar... É, não briga não. É difícil, porque eles vão depender do voto. É, eles não brigam não. Vão depender do voto. Você está entendendo? Estou entendendo. Entendeu? Se tu não votar logo nessa na primeira, tu vai ficar sem valor. Só porque ele já sabe que na segunda, na segunda ninguém conta contigo. E ele já tem certeza que tu vai votar pra eles. É. Tu está entendendo como é? Entendeu como é? Estou entendendo. Quer dizer, não é votar o pra... Só a... Se você votar a favor, há a possibilidade de você votar pra gente no dia do julgamento. É. No dia do julgamento. Tem matéria de dois terços. Certo. Certo. Se você votar já contra... Lógico que lá já contra... Que... Que não é nenhum julgamento entre você já votou contra. Lógico que vai... Vai... Vai ficar com ele lá. Está entendendo? E ele já tem certeza que não vai nem... Nem de valor não vai dar. Alô? Alô? Oi? Já de quem é minha? Eu estou indo. Ah, tá. Tá me chamando agora. Pois é, doutor. Pois é, doutor. E a gente pode negociar. Eu não vou dizer, se o Júnior assumir, que não vamos ser o candidato a prefeito, que eu vou lhe ajudar a apoiar não. Agora, de vice sim. Porque, lógico, ele como prefeito... Como prefeito com a caneta na mão... É, lógico, ele tem que ser o candidato. Que ele quer ser o candidato? É. Ai não adianta... É verdade. É... Fazer uma conversa dessa coisa. Não, é verdade. Entendeu? Porque eu vou. Agora te vi isso e isso aqui. É um negócio que vocês vão. Entendeu? Porque eu ouviu. Então, vem. Eu vou estar certo. Acabando. Acabando. Boa. Ele tem um negócio Está certo Ele tem um negócio Obrigado Obrigado.